O que é o Jokers? Acho que vai ser sábado e o prémio será entre 70 e 80 reais, entrada completamente grátis. Para além disso você poderá treinar o seu nível e ficar assim o melhor jogador jogando todas as semanas um torneio competitivo. Vai ter mais informações depois aqui e depois também vos quero dizer que se vocês quiserem e se partilharem e se deixarem aí que vocês estão motivados para isso, eu trarei uma série para desenvolver o vosso nível de jogo completamente, mesmo as pessoas que pegaram top 10 da região delas, há coisas que se pode aprender, por isso é como vocês quiserem, eu hoje trago-vos o deck de ninja do Zap, que é uma ideia minha, só que vocês vão dizer que é burguês do play, mas eu já vos vou dizer aqui modificações que podem fazer, eles chamam-se a lot aqui em inglês rapidão, então galera, isso é uma ideia, como eu vou explicar para vocês, 3 canadias é uma musta para este deck, mas eu não tenho isso, Então, a basic combo seria canadias, colocando face-down, então você special summon canadias do grave, esse cara trago-vos canadias e colocando a monsteração, e colocando a monsteração no top de deck, também, golden ninja não é uma musta, mas você pode descartar a canadias, eu só tenho 2, é uma pena, descartar a trap, você traz esse cara, se zang, face-down, você destrói um monsteração, então você pode duplicar isso, e trazer outro se zang e um nível para a trap ou a magic card, e então você pode destruir 2 monsteração e 1 magic card no campo, também, outra coisa que você pode fazer aqui, é que você traz esse cara, você traz esse cara, e quando você activa a trap card, você pode trazer esse cara para a triagem, para os monsterações, então, eu vou explicar agora em português, e você não precisa de jogar assim, você tem diferentes versões, você pode jogar assim, e você pode jogar, se você tiver 3 canadias, você também pode colocar, como se você tiver 3 canadias, você também pode colocar, como se você tiver, o paliozoic support, é com 3 canadias, é realmente legal, então, se você tiver, como se você tiver, a 2 canadias, só use it, você não precisa, isso não é uma musta, 2 canadias são uma musta, mas você pode jogar assim, e colocar mais level 4s, então, eu vou fazer alguns replays, e espero que você tenha gostado, então, guys, isto é uma versão, eu sei que para vocês, vocês vão dizer que é burguesa, você não precisa de usar assim, não precisa de usar 3 ninja dourado, pode usar 1, e usar tipo, os niveles 4 aqui, pode usar assim, também, se você tiver 3 canadias, é muito importante, eu é que não tenho, depois, você também, aqui, em vez das armadilhas, pode usar paleozoico, se tiver 3 canadias, pode usar tipo, assim, 3, 5, e tire estas aqui, e assim, já vai comprar, já vai descartar, isto é outra versão, eu vou vos mostrar, já as duas versões aqui, em andamento, vou vos mostrar aqui, replays que já temos, e depois vou fazer alguns duelos, aqui com esta versão, vamos lá, bem, guys, já estamos aqui no primeiro replay, vamos lá ver que tal, pronto, aqui, versão paleozoica, que eu vou ver se consigo deixar aí na tela, versão paleozoica, eu nem uso o restart, por isso, talvez até mude o deck, contra heróis, o deck forte, pronto, setei tudo, não é, ele usa tornada, eu uso paleozoico, picaia, para comprar duas cartas, ele aqui, vai, atacar, não é, a pensar que vai usar mais que change, nós destruímos o monstro, tudo bem, aqui, descartamos, já adora descarta, mete um sazã, que virá de para baixo, atacamos, com o gol da ninja, ninja dourado, damos arte da transformação, paleozoico canádia, nem precisávamos de chamá-lo, mas ele vem para a campo, vamos tirar já ali uma, a esperar que tocámos na mask change, pronto, e o guys rendeu, se o guys já se rendeu, então vamos aqui ao segundo replay, bem guys, já estamos aqui no segundo replay, com a versão de paleozoico, depois vamos fazer no ranking, com a versão mais burguesa, tu play, lá está, você pode adaptar, eu acredito que o deck, poderá ficar forte, mas para isso, têm que experimentar mais o deck, pronto, eu vou-vos mostrar aqui, a versão paleozoico, contra o jamaburn, que está a ficar novamente, popular, por causa dos três lava golem, e por causa de heróis mascarados, não é, vem aqui, comprei duas cartas, deixei o carmezinho, vamos ver que tal, sai carmezinho, eito, destruímos uma back row, ele é obrigado, forçado aqui a botar, pronto, nós aqui, ninja vermelhão, estávamos a usar três vermelhão, eu, depois vocês, lá está, podem melhorar as versões, eu acredito que se alguém conseguir melhorar, esta versão, ficará muito forte, guys, principalmente contra os decks de burn, e contra mesmo silvans, tem possibilidade, guys, pronto, Elvonia aqui, o Pikaia, cemitério, temos aqui dois monstros, tributámos, eu pensava que tinha o turninho, já não tinha, pronto, aqui atacámos, arte da transformação, chamámos mais um monstro, guys, aqui, mexer aqui o campo de monstros, e agora, botar aqui, no topo do deck, novamente a carta do cara, vai comprar novamente a mesma, aqui foi obrigado a usar, morfo massivo, não é, pronto, ele, aqui ganha 500 de vida, tributa, ao jama avante, e, usa aqui, o, a defesa dele, não é, pronto, aqui lava golem, nós tributámos, para chamar aqui, o ninja negrão, agora, tirámos fora o token, porque ele não pode ativar mais token, no próximo turno, ganha mais 500 de vida, bota uma carta virada, para baixo, nós usámos o picaia, chamámos o monstro, para dar dois ataques, não é, aqui saímos o que precisávamos, atacámos, atacámos novamente, dar de encantar, e ele agora, vai usar o queso, mas nós vamos, tirar fora, e acabar com o jogo, então ele rendeu-se, então vamos aqui ao ranking, com a outra versão, vou deixar aqui as duas, vamos lá, bem, já estamos aqui no ranking, aqui no cog, vamos só testar aqui, a outra versão, para vocês terem uma ideia, que ninja, se alguém trabalhasse, até podia ser um deck forte ainda, vamos lá ver, eu não quero esta mão, gajo, mesmo com uma transformação, eu não quero esta mão, ou quero, pode ser que dê bom, vamos guardá-la, vamos botar aqui, virado para baixo, e vamos fazer assim, temos aqui uma carta, que manda monstro para o cemitério, já não é, agora precisamos de uma armadilha, eita, snipe panther, o caçador, o caçador, nossa, é isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, não funciona, não funciona, isso mesmo, por isso, bem feito, vai descartar a mão toda, não funciona, porra, 4, vamos ver, o que é que ele vai fazer aqui, isso mesmo, agora precisamos sacar uma armadilha, se fosse um canádia muito bom, eita, rapaz, eita, não sacamos a armadilha, não sacamos a armadilha, bem, vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser um negão do zap, ninja negão, ninja negão, ver se ele tem 2 ataques, vamos só deixar aqui, o botão ligado, para ele pensar que tem 2 ataques, aqui já era, mas não dá, falta-nos uma armadilha, falta-nos uma armadilha, gajo, bem, vamos ver o que é que o gajo aqui vai fazer, precisávamos de uma armadilha aqui, 3 canádia, muito importante, neste deck, nesta versão, gajo, 3 canádia, porque se eu saísse aqui com o ganádia, já chamava 2 monstros, com um ninja dourado, pronto, o gajo rendeu, então vamos aqui ao próximo duelo, bem, gajo, já estamos aqui no segundo duelo, aqui contra o Bacora, aqui com a nossa outra versão, vamos lá ver que tal, lá está, isto é para vocês se divertirem, porque é muito difícil este deck ficar competitivo, tinham que trabalhar muito nele mesmo, vou guardar, vou guardar, vou guardar, vou guardar, porque sim, apesar de sair este nível 1 bosta, que sai sempre na porra da minha mão, não faz mal, temos o combo com o canádia, saímos o canádia, só temos 2 no deck, carta muito boa, aqui o canádia do zap, valeu zoico canádia, vamos ver que tal, pronto, gladiador, eu nem sei se isto é gladiador, não é? depois vocês também nos comentários, digam-me, nossa, nossa, se tu és desses, usa super impulsão de atacar, nossa, não faz assim, para mim, é que usa, eu não percebo, não percebi esta jogada, não percebi, níveis de inteligência muito altos, aqui do nosso oponente, BlackBron, bem, é, eu acho que vou deixá-lo ganhar na mesma, só que só vou fazer aqui os combos, pronto, o canádia aqui, vira para baixo, virou aqui para baixo, o do zap dele, não é? é, ele aqui já está perdido, e já, não é? queria mostrar aí os combos com o Sazank, mas acho que não vai ser muito possível, porque a porra do Sazank não sai, pronto, saiu outro boss, está aqui, outro boss tinha, outro boss tinha aqui, outro boss tinha aqui, pronto, comporta buraco armadilha, muito bom, muito bom, muito bom, comporta buraco armadilha, ele aqui, já tomou o pau, não é? já tomou aqui o pau do zap, ou até aqui a do zap, aqui já tomou o pau, topo de deck, pronto, não deu para vos mostrar, mas também não vou continuar aqui com o vídeo, senão fica muito comprido, hum, mas vocês lá está, se vocês tiverem estas versões aqui, construam e divirtam-se, e melhorem o deck aqui, canádia, e vai canádia, e vai canádia, pronto, aqui, podemos usar, olha, por exemplo, podemos usar aqui dois, que é que até que vamos fazer aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, virado, podemos virá-lo para baixo, se quiséssemos, dois mil e, seiscentos, pronto, espero que gostaram, já sabem, deixem o gosto, muito importante, e não percam o próximo episódio, porque nós, também não, fui! e não percam, até que vamos fazer aqui, porque nós,